Chegamos, amores Graças a Deus Depois eu vou postando Olha que lindo aqui, gente Oh my God Depois eu vou mostrando stories, tá? Beijos Gente, pensa numa tranquilidade esse lugar Perfeição A praia sai nos hotel aqui, ó Olha lá, ó Olha, Marigal, muita coisa aqui pra filmar, viu? Tem bastante espaço, ó Brinquedos E blá, blá, blá Sauna, pizzaria A entrada é ali, meus amores É um resort mesmo, então, ó Tem muita coisa mesmo pra desfrutar aqui, gente Vai faltar memória, ó Lojinha, loja de chocolate Sauna Piscinas Pra lá, né? Praia também é pra lá Restaurante, pizzaria, salão de jogos Paparazzi, fazendinha É muita coisa, viu, gente? Tem atração direto Mas aí no decorrer do dia Eu vou filmando e postando pra vocês O arroba sempre é em cima, tá, gente? É que tem vários arroba Esse resort aqui Eu não sei qual é o certo Eu postei os que tem mais seguidor Tá? Olha, gente Que legal Parece uma cidade Muito legal E a tranquilidade Os passarinhos cantando Necessitava disso, gente Olha as piscinas Olha as piscinas Oh my god Não estou com minha cirula Não estou com minha cirula Mas já já vou pôr Já estou toda inflamada Querendo entrar nessas águas Pra restaurar a minha saúde Que eu não estou boa de cabeça, bebê É isso, gente Vem aí, bebinhos Cheguei pra causar Ai, Eliel, os gatinhas Olha a praia Oh my cute Saída do hotel Praia Chiquérrimo, gente Adorei Ah, que legal Bar molhado Já já venho Molhar o periquito na água É sobre, gente É muita coisa pra mostrar Minha bateria está descarregando Vou lá botar pra carregar E curti um pouco também, né? É sobre, meus amor Beijo Beijo Me siga aí Quem não me seguiu, tá? Vai vir muita novidade Beijos Olha que mimo Um elefantinho No meu quarto Aqui no hotel Será que é porque Eu tenho o nariz grande? Que fizeram um elefante de toalha? Hum Eu, hein? Mas que trombona Olha, caiu o olho Oh my god Que trombona Senhor elefante É sobre Alison, gente Olha Ai, tem vida mais barata Mas não presta Não tô boa, meu amor Tô ótima Tô ótima, meu amor Abre Olha isso aqui, gente Privative Exclusivis Ai, vou botar fogo em Léo Tô louca, bebê Ó, a lua já vindo Lua de cristal E é isso, gente A patroa não quer tempo ruim Com ninguém, meu amor Um beijo Vai ter vídeo à vontade pra vocês Um cheiro, tá? Agora é um cheiro que eu tô na Bahia Beijo, meus amor Tô ótima Gente, sobre o quarto, ó Em cima, duas camas Tem, ó Ó o espaço Duas camas aqui em cima Aí desce aqui, ó Outra cama lá embaixo A cama de casal Frigobert Televisão Cofre Olha o banheiro Cadê a luz aqui? Olha o espaço Desse banheiro E o melhor É A parte lá de fora Olha a vista aqui, gente Até um quintalzinho Ó Olha que delícia, gente Meu, melhor escolha esse nosso quarto Olha que delícia Uma rede E é sobre, gente Tamo devendo tamo Tamo lascado tamo Mas estamos em Leons Ó oh My Giu Giu Giu